Mimosa Olha, olha aqui Tem uma outra Mimosa que está em um lugar Que vai vir em um lugar Eu acho que isso muda Isso está virando onda As vacas querem virar fecha Eles querem ficar só na água Hoje tem um calor Mas como é que está cheio A gente já está Nós também queríamos tomar um banho De lagoa A Mimosa foi lá Ela foi lá se refresquindo Cheia na Mimosa Não, não, não Será que ela deixa eu ir lá tomar um banho com ela? Música 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 Música